O que é que essa cara é muito avançada? É que tem que ser por fio, tem que ser por fio, pô. Se não for por fio, ele não cola. Tá avançado, pô. Acho que não foi. Aquecimento acabou. Hora de começar isso. Pô, mas não começou não? Vamos! Oh, dá mó raiva esse negócio, toda vez que tá passando um flashback. Achei, flashbacks, por favor. Dá vontade de chegar assim e empurrar a pessoa do avião, né? Leva o paraquedas aí? Pode ir, vai. Atenção, o gas tá se aproximando. Tem uma recompensa de graça aqui, cai aqui. Não, acho que tem esse negócio que o Grimminer não mata. Mas eu não peguei, é que nem gostou. Soldado inimigo a caminho. Alvos e as armas. Com duas focas eu já peguei. Cuidado, tem cara aí. Não, não peguei, não. Não peguei, não peguei. Não peguei. Nada, nada, não. Não peguei. Eu errei também. É bom, eu não sei, não tem mordeiro. Eu tenho granada de fumaça. Não, você sabe ajudar a casa assim. Meu, eu saí do tipo, eu toquei granada fantasma pra mim, do tipo. O Sane Diosuar. E é o que? O que cara? Eu não sei nem o que você tá falando po. Ah, mas eu não tô sabendo de tiros aleatórios por aí Não tô sabendo de bala perdida Então, só que essa bala pode cair numa pessoa Você não tá pensando na vida humana Você não tá pensando nos passarinhos Não, eu tentei fazer umas 500 vezes Matar esses passarinhos do ar, mas não consegui Não Eu ia fazer um x-pombo Mano, eu ia fazer um x-pombo Vai falar a verdade Não, de boa, eu tomei tiro, só que existe Que Matrix doida é essa Que bagulho, tipo Ah não, não tem problema se tomar tiro não O importante é você ir pro Gulag e vencer, pô Tem cara aqui Ai, que bosta, velho Ai, foda que você foi capturado Tem como lutar contra você no Gulag? Você tá no Gulag? Você tá lutando? Hora de colocar o fogo na casa A pedra, a pedra, a pedra, a pedra, toma a pedra Mano, por que que eu tenho uma dança de olhar o relógio, sendo que eu não tenho relógio Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua liberdade Faca balística Oi, bom dia Não tem como ser, né? Não Pois é, não Vendeiro, né? Percebi Ó, tem uma situação A agitização de cura mais próxima aí, ó Onde você tá Ó, tem que comprar minha vida, pô Como assim, só Quebrado o cara no meio Tá revivendo o amigo dele Essa costa A partida demorou O maluco Jogou demais Ah, fazer o que nós temos que aproveitar Oportunidades que a vida nos serve Nos dar, eu coloquei no plural Porque eu não sei Oxe, cadê tu? Pô, sai do correio Do nada Meu jogo resetou Ok, peraí Não, ele é resetou É diferente Não saiu É que eu que sou burro E tô tentando B E confundindo com X Como é que eu vou fazer B Não, é que eu É que eu cheguei no Xbox Fox B pra mim B Não, mas aí você tá falando de mim Desculpa Exato Eu sou diferente Eu moro pra me acostumar Poxa Eu tenho culpa Que eu demoro pra me acostumar Com as coisas Poxa Poxa Não tem como Está bloqueado Entrei Ah, sei lá Não tem ninguém no grupo Ah, entrei Ó Sans Pancha Donk Shot Não batia bem Das cabeças Não, mano Você já viu Donk Shot? Você já viu Donk Shot? Cara Donk Shot Não batia bem Da cabeça Não Tá bom Onde? Fala Thanos Ah Thanos, né Mano, triste Infelizmente nesse jogo você compra uma skin e é a primeira pessoa, só que nós compramos a roupa na vida real e também é a primeira pessoa, então se for pensar, será a mesma. Cara, o que é de comprar skin nesse jogo? Todas não são iguais? Não, o Demo Slayer também é uma série de animes, tá? Caramba, Fox, a gente vai mobilizar daqui a pouco! A gente vai mobilizar daqui a pouco! A gente vai lançar a temporada 2 ainda, velho. Vai lançar a temporada 2. O filme foi só uma continuação, pô. Foi só uma ideia. Não, é que você não... É que você não pensou. É que você não pensou. Ah! Foi. Ah, perfeito! E aí? Ah, eu quero saber. Não, não, provavelmente não saberá. Deixa eu saber. Ah, eu vou tentar. E aí? Eu quero saber. oi 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 não tipo tipo eles colocaram como se fosse uma como se tivesse dado um soco mesmo eu só tô na perna um soco na perna não faz sentido ok eles deram um soco na perna e aí do nada de falar tipo ele realmente eles não cortaram nem a fala fica lá a fala uma bugadona aí tem uma cena que eles miram uma arma com a cabeça de um cara lá e eles cortaram por uma lâmpada aí tipo assim ela os cara tá mirando a arma e fala assim eu vou atirar eu vou atirar e o que tá na mão dele é uma uma lâmpada entendeu e eu mato os dois e não morreu é como mata meu amigo mata 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 eu quero ver se matar uma vez que tem ninguém e aí a aprecia que tinha fogo a gente eu pensei que tinha fogo a mim tá vendo se tinha fogo a mim não é que as vezes a gente tem que fazer alguns testes vai que eu faço carregada alguma hora e oi eu tô de bom meu você jogar o exame quem você fala é doina o exame cara eu tô preso velha a tauner não vou levar porque eu nunca usei eu sou explorador né pô Depois que me revive é o Fox não. O Fox tá batendo uma vitamina de banana sem banana. Eu baixei a PK modificadora forte e tenho 600 PS agora. Caramba, espinha. Roda. Bastante só com o mundo. Ó, tem uma escopeta agora. Sei lá, eu não joguei no PS4, mas acho que não. Não sei lá, acho que roda. Roda sim, pô. Se a gente tiver escopeta no PS4. Ah, caramba. Mas claro que roda, véi. Não, mas é porque o jogo é pesado, pô. Não é que ele não roda, entendeu? É que o jogo pega um sexto da minha memória, pô. Não, não. Roda no PS4 sim, então roda. Não, ele tá falando que não roda 60 FPS, mas é do cara. Vai, tá. Fala, vai. Fala. Fala. Ah, então fica olhando pra lá de uma hora pra atirar, pô. Fala. Fala. É, né. Mas também aí o jogo... Aí o jogo cagou, pô. Ah, mas pelo menos agora você não tá caindo do nada do jogo. Não sei o que você tá reclamando, pô. Ai, tomei. A namorada da minha tia tem um Nintendo Switch. Nintendo Switch roda? Que? Que isso? Mano, vou explodir esse bagulho aqui com a bomba que eu nem tenho. Cuidado com a mira. Roda as 30 FPS. O COD? Pô, vou subir no trem, Fox. Tô, tchau. Tô dando um fora, maluco. Eu vou parar o trem pra você, confia. Não, o Fortnite... Ah, o Fortnite vai escadar. Ah, mas tipo... Ah, velho, até que é um flash bom e tem maiores jogos da hora no Nintendo Switch. Corre! Oh! Sparkwing! Subway Surf novo. Nova atualização. Então... Ih, acabou. Não, um tanque de guerra, f***. Não sei se você percebeu, viu? Eu sei! Pô, não. Próximo negócio que tiver aqui, ó. Esse aqui, ó. Não, não tem como, não. Deitadinho, deita... Quero... Esse jogger é um 100 gigabete, então. É 100 gigabete mesmo. É... Olha, Fox. Ai, meu Deus. Que min... Você foi pego? Me cai. Pera, eu sou o sobrevivente. Sai. Que? Sujou os números na minha tela, maluco? Bora jogar, foi ensinei. Pera, eu e o dia eu já voltei quase de boino, né? Eu não acredito ficar jogando ódio na mãozinha, né? Foi mal hoje. Ai, sai, sai. Puxa, cadê? Ah. Eu vou estar jogando com um monte. Um monte? Um monte? Não. Como assim, um palácio? O que? Onde? 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 É... É, mas... Tá bem. Peraí, meu personagem não pula Eu não sei como eu fiz Vai, a cena Abraça aí atrás Eu abro os braços e bora Oxi, deu um cano de arma na minha tela � abila Já vi a cena, qual que é? Tereza, Tereza? Eu não sei Ai meu Deus, Fox, Fox, me ajudou, eu já jogo as Mike 24, não, eu já jogo as Mike 24, não, eu ainda não, alguém me ajuda, pelo amor de Deus, Fox, como é que nós vamos pular esse trem? A caixa de armamento vindo até você. Ainda tem, eu sei lá onde eu estou. Eu dirijo. Quem meteu o meu de lixo no meio de um trem? Vai, tem que pular no carro? É essa a cena? Como que é a cena? Fala aí. Ah, velho. Mentira, que deu. Foi foco. É. Au. Eu ia pedir uma balinha, mano, pro Uber, cara. Tchau, vou aproveitar o que eu sei, beleza. Eu vou aproveitar a sua mira enquanto espera. Provocar os seus inimigos é um bom jeito de entrar na cabeça deles. Uma pedra bem jogada também. Eu não, eu tô aqui no lag, pro outro lado. Não, pera, que nem você. Eu tô no lag, você. Tem uma luta começando. Aranha-versa existe. Faca balista, não. Tô vivo. Matei. Tô me olhando, Faca. Meu voto é do lobão. Quarenta, seis, seis, seis. Lobão. Você morreu. Quatro mil pra te remobilizar? Ih, Faca, você vai ficar morto, meu irmão. Eu tô mão de vaca, pô. Tô zoando, eu vou te salvar, tia. É carinho, né? Podia ser de graça. Poxa, só deu estar vindo pra contar a história. Quando o Fox morreu, ia ter que comprar ele no mercado, pô. Tem que segurar. Não tem essa de um botão, não. Segurar. Bem-vindo ao controle. Espero que goste. Poxa! Ah, foi. Que bosta, mano. Depois que eu meti a serpenteia de baixo. Nossa, metralhador de prego. Não sei, vou testar agora, pô. Achei bonitinho. Vou pregar os caras, mano. Vou pregar os caras, pô. A liquidação começou. Será que meu amigo ficou mais barato? Não, infelizmente. Não, mas é liquidação, Fox. Caramba. O que que você entende de liquidação? Tá gratuito! Nossa! Let's go, pô. Eu te revivi de graça. Isso sim que é louco. Aham. Isso sim que é louco. Pô, Fox. Eu não ia te reviver porque eu tava com dó do meu dinheiro, pô. Mas aí, como é que tá liquidação? Ah, uma arma lendária. Dardo tóxico. Nossa, não vou nem levar a escopeta, Fox. Eu tenho dardo tóxico e arma de prego. Me deixa sozinho aqui não, véi. Ah, tá. É o caminhão fazendo barulho. Oxi. Não, meus pregos não chegam lá não, Fox. Meus pregos não chegam lá não, Fox. Vão de inimigo acima. Eu não faço a minimidade. Temas 9 ativados. Temas 9 ativados. Legal, eu tô vazando daqui. Tá ligando na mão. Ah, a liquidação acabou, pô. Acabou a minha maior felicidade de não gastar dinheiro. Mano, quebraram o meu escudo, Fox, enquanto eu tava no ar. Eu não sei nem como que vem minhas barras ali. Pô, eu marquei a pistola aí. Se eu quiser uma pistola. Nem sabia que eu era uma pistola. Sabe? Só que o meu personagem tava não. Pô. Pô, eu meti a fuga na Fox. Tem uma caixa de... Tá se aproximando. Vão pra zona segura. Saca. Preciso de alto calibro. Band inimigo acima. Mano, quando esse bicho fica falando na minha cabeça, que é... E o que que quer dizer band inimigo acima? Band, mano, cara. Sando de rádio, é isso? Ah. Fox, eu tirei o pino da granada, porra. Eu fiquei com medo agora, porque o carro não explodir. Ah, é o drone. Entendi. Oh, eu tô rico. Eu tô com 10 mil dólares. Dá pra te comprar duas vezes? Tá bom. Mas nós já fomos pro problema. Preciso de alto calibro. Eu não sei abrir o inventário. Ah, achei. Essa baleia é sniper? Aqui, dropei aqui na casa. Cá se aproximando. Eu não tô usando prego, caramba. Fox tá na sua frente, Fox. Fox, olha pro chão, Fox. Muito obrigado. Pô, olha os preguinhos aqui na rua. Olha que legal o preguinho, pô. Olha o preguinho, ó. É metal, metal, é metal da natureza, pô. Não, vou pregar esse cara daqui, ó. Olha. Uma estraga faz um estraga um grande, né? Ó, tem essa arminha de dardo tóxico, velho. Tomara que faz os caras dormir. Foi. É uma arma que eu tô testando de dardo tóxico agora, assim. Achei, errei, errei. E tem início chegando aqui. Engraçado isso, alguém começa a me atirar de longe, não sei se eu atiro o prego ou se eu atiro o dardo. Mano, tem a faca. Aonde? Aonde? Aqui, aonde? Não dá pra pegar. Caramba, o cara tem uma faca que é meu. Não tem vídeo, Fox? Pô, vou sentar no sofá. Eu tô deitado aqui no meu bar, estou... Meu personagem é anti-deitante, mano. Meu personagem é que eu deitar não, eu gosto de dormir no chão, pô. Pai, anda, vi lá. Eu gosto de dormir no sofá, peraí. Estão atirando em mim! Lançando combustão, pedido! Ah, era combustão, eu pensei... Eu pensei... Não, é você que tem que clicar, eu não posso clicar. Lançando concussão! Você vê que amanhã a Tilted pode voltar? Você vê que amanhã pode voltar a Tilted? Amanhã pode voltar a Tilted. É, Tilted... Torre Storters, peraí, já vai. Estou dando vídeo, mano, pra ver. Ok. E ele é um campeão Ah, eu tenho que ir embora, que eu estou de volta também, não, que f*** Prepare-se, a gente vai mobilizar daqui a pouco Oi Eu morri já Pox, bora cair no lugar mais afastado que existir Pox, bora cair no rio de pedra Oi, bora cair no rio de pedra Bora cair no rio de pedra Você não vai na duro de pedra, f*** Não vai ficar no rio de pedra, f*** Não vai ficar no rio de pedra Não vai ficar ninguém, pô Demorou morrer pra ver aqui oi 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 Como assim se eu falo? Menor Royal! Mata ponto pra sua equipe, soldado! Atenção! O carro está se aproximando! É melhor seguir pra zona segura! Não! Nenhuma barba tinha publicado! Não, agora não dá mais pra ver! Agora você tem que convidar a pessoa que você quer quer Pra ter mais privacidade Sei lá Mano, não é! Tô tentando descobrir o que é aqui, ó Na hora que eu descobri onde é Ah, aqui, ó Eu fiquei no controle, é mais difícil Hora de trabalhar Fox, cadê? Fox, você tá onde? Nossa, Fox Mano, não sei onde você tá comparado a mim Caralho, velho! Caralho, velho! Ah, velho! E o maior confiante Não rushar nos malucos! Pô, sacanagem, velho! Não, relaxe! Não, relaxe! Eu não rushei ainda nele! Não! Ah, ele não me vê não! Eu sou... eu aprendi com os anos A habilidade super... Super... Inquilível! Enquilível! Dois! Dois! Calma bang! Dois! Dois! 来 si! Dois! Não! Eu prometo que eu sou um nome. Olha. Com os pneus. Não, foi que não foi com rodas. Porque rodas são redondas. E pneus, conforme o gasto, eles param de ser redondos. Valorante. Valorantes diferenciados. Esse é um foco. Foco, eu fiz uma faquinha de estimação agora também. Minha faca quicou. Ah, tá aqui. Mas até que minha faca não chama quica, véi. Oxe, cadê minha faca? Oxe, cadê minha faca? Meu Deus, minha faca saiu quicando, mano, pela casa. Não sei se ela tá. Por que você... Ah, é? Quer brincar? Ah, não, não, não. A série é... Bora lá, bora lá, não é, pô? Vai. Cadê? Matem. Pô, a arma finalizou. Car... Eu fui pro Gulag, não era você me revivendo? Me revivendo se eu vou terminar o Gulag? Ih... Ah, vai ser... Ah, a briga desse Gulag vai ser armadilha de prego. Vai ser pra pregar os outros. Ah, eu vou pegar os outros. A luta começou. Você pode praticar sua habilidade em uma esfera. Provocar os seus inimigos é um bom jeito de entrar na cabeça deles. Quero pregar os outros também. Uma pedra bem jogada também. A luta começou. Se prepara. Você é o próximo. O que eu posso? Isso, luta, soldado. Ganha aqui e você volta pra linha de frente. Mas se você perder... O que eu posso fazer aqui? Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Pô, eu vou conquistar minha liberdade no Gulag, né, pô? É, pode me revivendo. Vamos te levar pra casa. Se a sua equipe tiver dinheiro, eles podem comprar a sua liberdade. Pô, eu fui culpadão. É que a minha ideia era o faca, mano. O cara tinha a árvore, pô. O cara sabia eu não tá com a faca, mano. O cara não já, velho. Meu... Eu preciso de... Ah, eu tô vivo. O cara não deu. Não deu. Eu fui tentar cháu, né? Eu tenho que ver essa quase. Eu tô com o f***. É, não vai não. Oi? Você tem que colocar. Não sou eu. Oi? Não sei se tem mais, então. Oh, tô quase terminando o round 6. Oh, tô quase terminando o round 6. Episódio 6. Episódio 4 foi traumatizante. Aham. Eu gostei, pô. Ah, legalzinho. A gente tá aguardando pra mobilizar. Agora é uma boa hora... Eu acho que eu tava precisando de alguma série que eu... ...estudisse. Sem ser na caixa de papel. Na caixa de papel eu não gostei muito não. Eu também não. Eu não gostei do trailer. Eu também não. Eu não gostei do trailer. E eu escolhi meu filme pelo trailer não. Eu não gosto do trailer não. Filma ali... Tem esquece de residence. O que é isso? A brincadeira acabou. Você está aqui, o botão. Você está aqui, o botão? É isso aí? É isso aí, você está me fazendo isso aí. Eu vou fazer isso aí. Eu vou lá, por favor. Todo personagem fica cinza do nada, é tipo o Kratos que passou as cinzas da mãe dele. Pô, bora cair aqui no... Não, não vou cair aqui não. Vou cair se sumiu. Na verdade, Arati. Arati, vamos cair em Arati? Vai em Arati, Focas. Ah não, é 2R, Arati. É aqui nessa merda aqui, ó, Arati. Corre. Onde eu tô, Focas? Eu tô tentando atender os botões ainda. Arati. Arati. Mas o cara tá mais rápido que o Flash, tio. Esse é o Gulag. Sobreviva e você vai... Onde eu tô com o Gulag, velho? O que o Focas? O Gulag é uma bonita, né? Vem essa luta e você volta pra linha de frente. Mas se você perder, já era. Hora de ganhar a sua liberdade, soldado. Eu não morri, eu não morri. Eu não morri. O cara tomou 50 tiros enquanto ele tava virado de costas. Aí ele virou e tirou e tirou e tirou e tirou. Só que eu ainda cumpro a minha liberdade. Ele tá no Gulag também. O que é que eu vou matar? O Focas gosta de dar soco no ferro, velho. Ah, é para o player. Mostra como isso faz. Mas se você puder me comprar aí de volta. Pô, Focas, que só 4 milímetros. E aí, se você puder me colocar no alto. Faz o tempo até amanhã tentando abrir a porta. Um cara só tentando quebrar o mapa, velho. Piracu! O que é um peixe pirarucu? Posso de socorro aqui! É bem bonito. Focas, você tá com 500. Posso de precisar de mais dinheiro, fô. Ah, dinheiro aí, ó. 1.700, Focas. Tá rico, né? Tá ali, mais dinheiro. Pim, Focas. Dinheiro. Não, Focas. Aí não. Vira, vai. Ali, ali na prateleira. Isso. Nossa, ele ficou com 3 milímetros quase de mim. Ah, sei. Uau. Que uau, que uau. Oh my god. Focas, você só precisa de 500 pau, mano. Você consegue... Isso me vende de novo por 5 mil. E aí com 5 mil, você fica comigo depois que você me comprar a minha liberdade de novo. É, foi nossa morte, então os primeiros só me reviverem o nome. Eu sei. A gente é TV. E a gente morreu. E aí foi legal, mano. Eu acredito. Tem história, então. Eu queria saber onde fica o rio, mano. Ah, achei o rio. Fox, na próxima parte nós vamos cair no rio, porque eu achei onde fica o rio. Nós vamos cair na água de pedra, fó. Fox, me compra, fó. Fox, me compra. Melhor, galera, você me comenta. Aí embaixo de você, que não? É a estação de cor, pô. Vai logo, você vai tomar um tiro de sniper na cabeça, se não me reviverem, né? Nossa, que susto. Eu pensei que era um tiro de bazooka, Vino. Pira, gul. Você tá me dando tiro. Tá me dando tiro. Eu não sabia que você tava aí perto, fó. Eu vim cair aqui por causa que eu pensei que eu tava aqui. Você tem cara de quem viria num lugar desse. Eu nem sei onde eu tô. O que que eu tô, fó. Eu não sabia. Ô, louco. Vem de motocinha. Deixa eu subir na motocinha aí. É uma motocinha de quatro rodas. Ô, me deixou aqui. Caramba, manda a cara viria. Ah, tá. Fazer barulho de moto, eu não olhei, pô. Oi, tudo bem? Letícia, né? É, você podia me dar uma... É Uber, esse aqui? É... É Uber? É Uber, caramba! O meu Uber é mudo, pô. O Uber, é... Quanto custa a viagem? Ah, eu ia ficar sem recebente também. Bande inimigo acima! É o que... Ah, meu Deus do céu! Pô, me finalizou por quê? Ah, meu Deus do céu! Ah, meu Deus do céu! Falso? É falso? Falso? É falso? Eu não conheço, mas tem que abrir o seu controle. Então, vamos lá, pô. Deve ir no conserto. Então, é verdade. Deve ir no conserto. O que que é, pô? É o primeiro vídeo que abre do meu For You. O que é isso? É o mesmo. O que é isso? Por que eu gostaria de falar ali em pirarocu? Prepare-se. A gente vai mobilizar daqui a pouco. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Ai eu vi isso aí. Olha fofinha. Eu falei caralho. Uma horinha mano. Eu falei caralho. Tomei ganado no ar véi. Mas morri. Chega de treinamento, agora é a hora da verdade Pois é, pô, que papilha tem A realidade tem que ter visto, tem que ter visto Pronto, ó, já marquei, hoje nós vamos cair, pô Vai, eu vou dar um papinho, não pá, ainda vai Bora, pá O cara faz isso, eu disse que não come, pede Então, mano, o alô está pálido de fome, mano De não cagar Faz um ano, assim Então Aí você tem que achar o banheiro no meio da cidade grande De graça, Alex Lembra que a água é gruda, velho Lembra-se que a água é dura, pô Você fez pequena, me disse, eu fui pequena Ele não 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 Mas você não foi pro Gulag, velho Aliado, remobilizando pra A, ó Mano, essa água é dura, velho Olha, olha isso, se atira na água, faz Pé Olha, olha isso, se atira na água, faz pés Olha, olha o Fox, é a moitinha do Fortnite Moitinha do Fortnite, pô Caralho, o Fox não é mulher, velho Mas eu tenho uma moita E aí Ah, não 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 Pô, eu gosto desse prédio aqui na nossa frente, Pocos, ele é legal. Não, é porque ele fica lá do nosso la... do meu la... nossa... sei lá! Faz, eu não dei nome pra esse la... Não sou bom pra dar nome, não consigo ativar. Que nego... Ei... Ei, ele morreu. Não, os dois morreu, você morreu. Também. Ai, eu tenho dinheiro pra te ver. Por mais, se eu vou te ver, é não. Eu tenho 4 mil certinho. Ué. Ah, não, rapaz. Eu vou ser primeiro do ver. Pois não, né? Cadê, 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 cadê? Mano, o cara me meteu até um aviso falando. Será culpa, hein? Isso é lugar, né? Ah, pô. Existem algumas coisas mais importantes do que 4 mil de dinheiro. Vou subir em cima desse prédio? Só vem em cima do prédio, fica aí. Não, 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 não. Antes você morre com outro cara, viu? Não, 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 não. Não tem condição de matar mais dois, não. 연sa perdido por esse lado. Também não tem condição de matar. Temạn, velho. Grande, velho! Que eis, esse eu passa na nossa posição. Olha só. Eu trouxe certo, né? Do jeito de me descarar agora. Não perder nada. O drone? O drone? O drone? O drone? A gente está na zona segura. Fiquem de olho em inimigos. Eu sou o best que o drone? O que é isso, Fox? Poxa! Você vai fazer a tramação! Eu vou meter aqui! São pessoas, né?! Eu, não. Pujetado. Não sei. Ah, tem cara aqui, Fox. Fox, eu vou... O drone não volta, não. Ele tá ali voando. Ai, ai. Ele tá ali voando. Tá, tá ali, ó. Tá no céu, Fox. Ele tá no céu, Fox. Obrigado. Na moita, apenas que moita aqui, no meio do mundo, em cima. E aí, peraí, eu vou meter uma das cenas das bravas, hein. Só pro player, tem, ó. Não, peraí, isso aqui é pinchação. Pô, eu tenho que falar com o relógio, que eu nem tenho. Tá bem. Bom, é que você tá jogando pela TV. Tá bem. Tá bem. Fox. É com o botão de... É, com a certinha de marcar. Volta aí. Volta aí. Que situação? Engraçado Que é o único botão É que o único botão Que é o Pra marcar é o único que você não tem É tipo Uma coincidência engraçada Eu começo a rir porque ela fica espontânea Não que eu gosto Não consigo ver Mas Eu não vou tirar com você e cagar a volta Mas você não consegue cagar É, você tá com o meu barriga mas não consegue isso Claro que o armamento aliada chegando Granada lançada É F*** Eu tô com medo de tomar um tiro Do nada também Bande inimigo acima Já chegando Nova zona segura localizada Mano, só acho que a competência Vai ganhar o maior perigoso Nos canta o cara mano É nada É só É só É É É É É É É E aqui não é pressa que vai estar no barulho Fox, eu tô com uma bazuca, eu posso pegar uma bazuca Fox, eu tô com uma bazuca, pô, eu acho que eu não vou levar a bazuca não, se eu quiser Vou levar as suas confetas Aonde? Que janela, véi Mas que janela, não tem casa aqui, Fox, eu não tô, não é, tá, não Atrás de nós, cara, mas não estamos no meio da mata Ah, naquela casa ali, você fala Que, se não for mata na hora? O círculo tá se fechando É, o círculo tá se fechando, hein, Fox Que casa? Aquela casa ali, ó Seguindo Ah, vamos lá, bora Não estamos todos aqui, reagrupar na zona segura Ah, depois que ele meteu uma dessa Vai, dá, cara, eu quero que cê dá, sua carinha Cadê, Foca? Clarão lançado! Não, é, Clarão! Ah Granada lançada! É, tanto, tanto tá bom aqui, né Por que tanto, tanto medo de Um, um cara Vou subir na torre de vigia Torre doce, fofoquei doce Por isso, eu só subi nela pra puxar Masa da Quem te atirou? Bante inimigo acima! Quem te atirou? E eu atirei no vidro, não foi eu Tem ninguém aqui, Fox Tô brincando já, né Vai jogar Tá, que quebrou o vidro, corre Ah Meu deus Essa casa é mais assombrada Ah, meu deus Só nunca sai aqui, não Mano, olha essa casa, que... Que coisa assombrada Bora aqui, ó Já adora aqui no chão Tá Tá Tem foguinho aqui Eu não vou ficar perto da escada Eu não vou ficar perto da escada não Eu não vou ficar perto da escada não Passei, rapaz, pô passei. Essa sei que ainda do quad da rua. Ah, muito dano velho, tô com esse dia velho O que é? O que é Fox? O que é? 22 do que? O Fox começou a ficar louco de novo Eu também Vamos lá Jéssica Corre, Jéssica Andar, Jéssica O mostrarista do Uber A minha zomba Já se movendo Motorista Tem bala aí, montarei que tem Raul's aí Band inimigo acima Agente tá na zona segura, fiquem de olho em inimigos Que loucura, né? Esses jogadores são taradinhos Band inimigo acima Parece que o veículo vai explodir, ele vai explodir? Parece que o veículo vai explodir, ele vai explodir? Acho que deve... Vamos pular mais fechada vai Vamos ali pra Factor Tamo jogando Free Fire mesmo mesmo, sempre bom ficar escondido. Mirar a mira. Toma, esses dois tirando. É, eu não tirei nada, eu tirei o carro. Ó, carro bonito. Nossa, eu pensei que eu tava dirigindo. Então, tem balinha aí. Tem balinha aí, moço? Não, mas eu quero ir de Uber, pô, paguei meu Uber. Onde você tá levando Uber? Uber! Esse cara vai levar ele pra eu morro sozinho. Ahahahah! Ahahahah! Já se aproximando. Vão pra zona segura. Fox, nós tamo longe pra caramba da zona segura. Corre! Ali, Fox, tem cara ali. Fox, nós tamo longe a zona segura. Não quebra o vídeo. Onde você tá indo? Tô indo pra zona segura. Tô indo pra zona segura. Uuuh. Mais rápido que um flash. Ela faz que me recusa é ficar longe de usar no segura Depois que eu morri passei em uma partida quase que ganha Depois dessa ou eu vou ter que ir? Depois dessa eu já vou ter que ir agora Ok, depois dessa eu tenho que sair também Caramba Mano, essas partes ficam muito barulho Olha o barulho de camion Eu não sei se vai tomar muito tiro aí Vou pro lado pra achar melhor Fox Matei Fox, eu matei um cara Meu Deus Meu Deus Vai caminhão Meu caminhão vai ficar muito preso Fox agora é a Peppa Depois que eu matei esse cara assim, né? O cara tá na minha... Não, eu morri Vou pro Gulag e já venho Posso pro Gulag ainda Você volta pra linha de frente Você perde e sua luta acabou Hora de ganhar a sua liberdade, soldado O cara tá na minha cabeça Falei 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 Amém Falei Nova Falei 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 Obrigado.